É, rapaziada, mês mais difícil da história do canal, tá? Quero começar até fazendo esse desabafo que eu acho importante Já que a gente tá falando de um mês, que a gente vai ter três jogos do Atlético Só contra Flamengo A gente já teve contra o Galo, não É Galo, Flamengo e Internacional Três jogos do Atlético Num momento complicado, num momento onde a torcida não quer ver muito conteúdo Então eu vou tentar entregar pra vocês o que vocês querem Eu acho que a gente tem um cenário que é o seguinte A grande maioria da torcida do Atlético está claramente insatisfeita com o trabalho do Wesley Carvalho E acho que no jogo contra o Galo ele foi mal, tá? Não vou, assim, omitir nesse ponto de crítica Acho que no jogo contra o Galo o Wesley se equivocou com o Romulo E a teoria do Zappelli, eu acho que ela cai por terra Apesar de ser uma teoria de mais pessoas dentro do clube Acho que o Zappelli ele se mostra com possibilidade de ter mais minutos Só que não vem do jogo contra o Galo, né? Acho que no jogo contra o Galo todo mundo tava convicto Que o Wesley Carvalho não era o técnico certo pro Atlético Isso gera uma pressão muito grande Isso gera uma questão muito grande ali Então o que a gente vai fazer, quando a diretoria vai demitir E eu acho que tem algumas perguntas pra serem respondidas Porque eu vejo muita gente falar algumas coisas que não procedem Ou pelo menos que minha apuração não converge E com todo respeito ao pessoal Com todo respeito ao mundo ao pessoal Eu vou passar o que eu sei, o que eu apurei O que eu trabalhei pra discutir e debater com vocês Em relação a esse momento do Atlético Por que o Wesley não foi demitido Existe essa pretensão Quem segura o Wesley Carvalho no cargo Assim, toda essa trajetória do Wesley Carvalho E o que vai ser feito nos próximos dias Já que a gente tem uma parada considerável de data FIFA E é o momento pra se tomar decisões importantes Porque a pior coisa que pode acontecer É o Atlético demitir o Wesley depois da data FIFA Porque a gente vai perder 10 dias De atividades, de treinos De um possível futuro treinador Conhecendo esse grupo Então eu vou passar pra vocês o que eu sei Mas antes, obviamente, vou pedir pra você dar o like É muito importante esse like A gente tá trazendo bastidores do Atlético Cara, basicamente todos os dias Torço sempre pra A gente conseguir ter essa visão Um pouco mais interna do clube, né Porque quando eu cheguei aqui Sempre se falava Pô, o Atlético é o clube mais fechado do Brasil E acho que, pô, eu, Tretz, Munique, Nádia Cada vez que conseguimos trazer Mais esse lado de bastidores E eu vou pedir aquela moral de sempre Deixa o like, se inscreve no canal Comenta no vídeo E, óbvio, tem o Valeu aqui, sabe Se você puder ajudar com o Valeu Vai ajudar demais Agradecendo a KTO Que é a patrocinadora desse vídeo Que a R-Code, na parte de cima da tela Te leva diretamente pro site da KTO Beleza, rapaziada? Seguinte, vamos lá Como o Wesley Carvalho chegou no comando técnico do Atlético Isso é muito importante O Wesley, ele não foi uma escolha pensada Planejada e tudo mais O Wesley Carvalho, ele se tornou o técnico do Atlético Pela saída repentina Que não era programada De Luiz Felipe Scolari E de Paulo Tur Então, assim, é muito importante A gente deixar isso muito claro Não foi uma diretoria que olhou pro Wesley E falou Hum, você vai ser o técnico do Atlético Foi uma diretoria do Atlético Que olhou pro Wesley e falou Hum, você vai tampar um buraco aqui De dois cargos É muito importante a gente deixar isso claro Que o Wesley Carvalho Ele não tem o head coach Que o Filipão era E ele ainda substitui O Paulo Tur No cargo de técnico Então, isso pra mim Já gera uma questão O Wesley, ele não pediu pra estar ali O Wesley Se mostrou capaz de estar ali Ao invés de cada um Eu acho que ele trouxe coisas positivas Mas O Wesley, ele continua sendo funcionário do clube O Wesley Era um dos auxiliares fixos do Atlético Que super acredita Que é a partir dessa estrutura de futebol Que ele vai conseguir levar A médio e longo prazo Tendo auxiliares fixos E não Trazendo um de cada treinador Beleza Primeiro, a resposta foi positiva Em resultados e em desempenho Segundo momento Algumas eliminações Que doeram Eliminações Contra o Bolívar Acho que dá pra chamar de vexaminosa Contra o Flamengo nem tanto Mas contra o Bolívar sim E o grau de pressão vai aumentando O grau de pressão vai aumentando No campeonato brasileiro Quando se imaginava que o Atlético Iria decolar Muitos empates Em sucessão Apesar da invencibilidade De oito jogos Isso gera uma pressão Grande no clube Muita gente fala Ah, mas internamente Não tem cobrança no Atlético Primeiro que Cobrança não é sair Demitindo gente Cobrança não é sair Assim, fazendo Tomando decisões precipitadas Existe cobrança no Atlético Durante Assim, o processo dos jogos Os jogadores vêm se cobrando muito O próprio Wesley vem cobrando os jogadores Só que existe um entendimento Que Assim, as coisas não estão acontecendo E quando você vê uma sequência de empates Dessa forma Você começa a se questionar, né? Porque a sequência de empates Também significa que as coisas Elas não vão pra um bom caminho Ponto Agora a gente fala Sobre Por que o Wesley não cai? Que eu acho que essa é a grande curiosidade de vocês O Wesley não é demitido Principalmente por dois motivos Um O Atlético, ele não olha pro mercado E entende que existe um treinador compatível Com a política salarial do clube Se o Atlético, ele for no mercado Com o que ele está disposto a pagar Por profissionais Ele não contrata basicamente ninguém Talvez, sei lá O Roger Machado Que é um cara que está Embaixa no mercado Talvez aceitaria vir pro Atlético Mas eu acho que ficaria por aí Acho que esse é o primeiro motivo E o segundo motivo Porque, é... Assim, existe um apoio Existe uma rede de apoio Internamente O Atlético, ele acredita Nesse processo de revelar treinadores Internamente O Atlético acredita Que com o médio e longo prazo A gente vai ter Um Wesley Carvalho respondendo mais O Atlético acredita Que o Wesley é capaz de levar Até o final da temporada Informação A maioria dos setores do clube Pra não dizer todos Porque, assim Todo mundo que eu conversei Considera o Wesley Um bom profissional Ah, mas é porque ele dá folga Óbvio que não Nem é ele que decide isso sozinho Sabe? Não tem nada a ver Não tem absolutamente nada a ver O número de folgas do Atlético O Atlético, como eu falo pra vocês Se mostra muito mais um time cansado Do que um time Com excesso de folga Esse time parece que precisa de cansamento Mas não tem nada a ver com o excesso de folga A aprovação ou não do Wesley É uma avaliação técnica Aí você vai me perguntar Mas, Thiago Essa é a pressão Ela tem que vir da onde? Ela vem como? Enfim Essas perguntas naturais Mário Celso Petralha Já manifestou mais de uma vez Apoio ao Wesley Carvalho Diretamente E de maneira mais externa No clube Podemos dizer assim Em conversas diretas com o Wesley E pra outros profissionais Então esse papo Que só o Alexandre Matos Segura O Wesley Carvalho no clube Não procede Pelo menos Pra minha apuração Respeito a apuração de todos Alexandre Matos Também é um cara Que acredita Que a médio e longo prazo A gente vai ter o Wesley Carvalho Decolando Foi um profissional Que o próprio Alexandre Trouxe do Palmeiras Mas não existe um apadrinhamento Existe Uma constatação de potencial Aguinaldo Porra Assim Volpato Esses caras Eles estão mais distantes Do futebol O que dá pra dizer É que até em algum momento O Petralha Ele chegou a falar Quem manda aqui Sou eu Então assim O Petralha Ele se mantém Firme Primeiro No comando do futebol E no apoio ao Wesley Carvalho Ah Thiago O Wesley pode ser demitido amanhã? Pode Pode Porque assim Pressão da torcida Pressão de outras áreas Do clube Como por exemplo Alguns conselheiros E quando eu falo Wesley demitido Não é o Wesley Que vai Sair Do clube Wesley vai voltar O cargo ali De auxiliar fixo O que Eu acredito Que possa acontecer É realmente O Atlético Buscar um novo treinador Só que com essas Limitações financeiras É muito difícil Ah Thiago Quem você contrataria Se tivesse que contratar Um treinador? Cara Pelo trabalho Dos estudiantes Que eu vi Nos últimos jogos Prestando atenção Parando Eu fiquei bem encantado Com o Eduardo Domingues Que já vinha de um trabalho Muito bom No Colom Tem também Gabriel Milito Gabriel Milito saiu Do Argentino Juniors Pra mim É uma excelente opção Mas cara Eu vou ser bem sincero Que eu não vejo O Atlético fazendo Esse investimento Em treinadores estrangeiros Em treinadores mais Genomados Em treinadores mais caros Eu posso estar muito enganado Mas Eu acho que a torcida Ela vai Vai ter que ceder Nessa queda de braço Porque não tem muita opção Ou é aceitar o Wesley Ou é aceitar o Wesley Vamos ver os próximos dias No Atlético Tudo acontece muito rápido Um processo de mudança De comando técnico Pode acontecer Mas o panorama Que eu tenho é esse Existe cobrança? Existe cobrança Existe pressão? Ainda não Ainda não Enfim rapaziada É mais ou menos isso Beleu? Tamo junto É nóis Forte abraço Daqui a pouco tem live Não se esqueça